DJNK3, o moleque é puto pota Essa pireia do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas no dia Dá pra ser decada, você embora pega, faz sua puta pra valdia Dá pra ser decada, você embora pega, faz sua puta, caralho Essa pireia do Paco Leão, gosta de fazer orgia